Movimentos sociais doam duas toneladas de alimentos ao Hospital Regional do Oeste. Esse é o assunto de hoje do Direto da Redação, que conta com o apoio da Ronal Serviços Contábeis, soluções simples para empresas inteligentes. Na manhã de ontem, dia 7 de setembro, movimentos sociais realizaram a entrega de mantimentos ao Hospital Regional do Oeste de Chapecó. As doações são oriundas de agricultores familiares de Chapecó e região, cuja ação é organizada pelo MST, Movimento Sindical, Sindicato da Saúde, Pastorais Sociais da Diocese de Chapecó, CUT e Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público. Ao todo foram doadas duas toneladas, entre hortifrutis, 500 litros de leite, arroz, feijão, farinha, temperos, entre outros. Esse é o Direto da Redação, trazendo mais informações para você. Legenda Adriana Zanotto